A Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, o Serviço Espanhol para a Internacionalização da Educação e o Centro de Formação do Val do Minho promovem entre esta segunda e terça-feira uma sessão transfronteiriça de informação e apoio às instituições que queiram apresentar candidaturas ao programa Erasmus+, ação-chave 2, parcerias estratégicas. A intenção é, de facto, identificarem parceiros, que nem sempre é fácil, porque as instituições nacionais podem não conhecer parceiros noutros países. Depois, quando têm um projeto, eles trabalham em conjunto e podem também financiar mobilidade e outras atividades entre os vários países e as instituições participantes. Portanto, quer a nível individual, quer a nível institucional, beneficiam aqueles que estão envolvidos dos vários países parceiros. Durante dois dias, responsáveis e técnicos do Portugal e Espanha abordam desafios e oportunidades do programa Erasmus+, partilham experiências e apresentam ideias e projetos. A principal missão é, sobretudo, criarmos projetos entre Portugal e Espanha que possam envolver a partilha de experiências para alunos e para professores das escolas e também dos municípios, porque também estão aqui câmaras municipais. Portanto, envolver todas essas pessoas e criar projetos que eles possam depois levar ao terreno e serem aprovados pelo Erasmus para que possam levar alunos a partilhar experiências no estrangeiro e professores também. A Sessão Transfronteiriça conta também com a colaboração da Câmara Municipal de Monção. É um evento muito importante, não só para as nossas escolas, mas também pela nossa relação que temos e que temos vindo a promover a relação entre Monção e Espanha. Nós fomos ao Conselho Fronteiriço, a que temos a cidade de Monção, era a cidade de Monção, Salva-A-Terra, e, de facto, isto é um bom exemplo de como os dois países podem colaborar no sentido de conseguirem mais apoios para os seus programas, neste caso para o programa Erasmus, que é um programa do qual também participei quando estive na Universidade e que, de facto, é importante para os nossos jovens trocar experiências, ganharem outros contactos, verem outras realidades para o seu desenvolvimento. É um programa muito importante e, portanto, nós não poderíamos deixar de nos associar a este evento. Ao longo destes dois dias, serão constituídos grupos de trabalho com participantes de Portugal e Espanha e debatidas questões do programa Erasmus+.